Enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar Então eu me esquivava, eu evitava Tanto que eu subia, eu tinha as vezes boas perguntas pra fazer Eu não perguntava, eu me esquivava Até que chegou o momento que eu tive que apresentar um trabalho E cara, ali foi foda Porque eu me preparei, eu perdi sono Eu fiquei sem dormir, e era pra uma turma de 20 pessoas, velho Fiquei sem dormir Fiquei mal, fiquei não sei o que Cheguei a apresentar um trabalho, cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social sabe o que eu tô falando aí É uma sensação, velho De você Cara, você quer fazer? Você quer que, sério, você quer que um carro te atropelhe É virulha, menina! Meu Deus O renomado autor best-seller do New York Times Mark Manson Começou esse ensaio dele Em pleno ar Em milhares de metros do chão, sem paraquedas Só pra dizer que ele Ligou o foda-se pra isso Todos os dias, centenas de milhões de pessoas Sofrem por não ligarem o foda-se Elas passam suas vidas aprisionadas por ansiedade sem sentido E preocupações desnecessárias Mas não precisa ser assim Neste vídeo modelado ao do Mark Manson Vamos te guiar pelos cinco níveis de Ligar o foda-se Eu tinha um cara que fugia da glória Eu é inimigo, envergonhado Mas agora eu tô livre de desencarnado Falo com várias mulheres sem vacilar Na balada do bar é só chegar Eu sou ninguém E essa é a experiência musical pra você Eu tô aqui pra atacar o foda-se Ser quem eu sou sem medo de errar Joguei fora essa vergonha covarde Agora eu vou me mostrar sem disfarçar Eu deixei te contar minha história De um cara que fugia da glória Eu era a cara que se escondia Nos cantos escuros da vida Ins seguro, ansioso, sem voz O medo me pedia de ser quem sou Agora eu tô de volta com outra visão Não tô nem aí pra opinião Falo com várias mulheres sem vacilar Na balada do bar é só chegar Eu sou ninguém E essa é a experiência musical pra você Mas atenção Cada nível de foda-se Demonstra mais desapego do que o anterior Você vai aprender passo a passo Como enfrentar seus medos Como parar de se preocupar Com o que os outros pensam E como alcançar a felicidade eterna De uma vida ligando Foda-se que nem o capitão foda-se Mas não bastará apenas aprender A atacar o foda-se Você precisa viver isso Você precisa incorporar seu desapego Com coisas que não importam No mundo real Para ilustrar cada uma dessas lições de vida O Mark voou pra cidade de Um inscrito chamado Gourmecindo Esse é o nome dele em português Aham, sim Gourmecindo lhe disse especificamente Que se importava o que os outros iriam pensar dele Então Mark contou com a ajuda De seu melhor amigo Alex Juntos O desafiamos com os cinco desafios Que mudaram sua vida Enfiando dentro dele Todo o foda-se necessário No início ele estava tímido e retraído Mas no final o Mark fez ele pular de aviões Convidar mulheres gatas pra sair e É claro Se vestia como um frango Prepare-se porque a aula de tacar o foda-se vai começar Na mente humana existe algo conhecido como O efeito holoforte Agora O efeito holoforte diz que todos nós Tendemos a assumir que as pessoas Estão prestando muito mais atenção em nós Do que realmente estão Pense na última vez que você fez um corte de cabelo horroroso É bem provável que você tenha passado o dia todo Achando que todo mundo estava olhando Para aquele desastre de cabelo na sua cabeça Mas a realidade é que a maioria das pessoas nem notou E se notaram Com certeza não se importaram Uma das citações que frisa isso Vem do autor David Foster Wallace Ele disse que Você vai parar de se preocupar tanto com o que os outros pensam sobre você Quando percebeu quão raramente eles pensam nisso Para tu aí que cresceu com muita ansiedade social Essa ideia é absolutamente chocante Mas o problema é que A ideia por si só não é suficiente Você tem que sair para o mundo E experimentar isso Você tem que desafiar seu próprio efeito holoforte Olá ninguém O nível um de ligar o foda-se É passar vergonha em público Vai lá confia Estamos todos dentro de você Acredito que eu tenho que fazer isso Para apostar no ponto Puta que pariu Tá e isso significa que você precisa vestir uma fantasia de frango E andar por aí se achando a bolachinha mais recheada do pacote Ah bom então eu sei sim Claro que não Mas significa que você precisa fazer alguma coisa Você tem que se desafiar Você tem que se expor em público E em situações desconfortáveis E provar conclusivamente para si mesmo Que ninguém está prestando atenção E ninguém se importa Isso é o que eu fiz com o Gourmecindo E garanto Que ele odiou cada segundo disso Tolerando a vergonha Já é a rocha base de Takah Foda-se 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 Então a equipe do Mark desenhou E mandou printar 50 flyers da Terra Plana E isso é perfeito Para destruir o efeito Olofort interior Vamos Gourmecindo Estamos todos dentro de você Right there Right there No Chicken shit Chicken shit Chicken shit, yo Yeah, there you go Good? Thank you Hey, excuse me You good? You know what he should do? He should hand it to them And he should be like Nah, I don't think you're worthy of this You're not worthy You're not worthy You're not ready for this You're not ready for all this science Science I love science There you are This is the best science in the world You got you, my guy Yep, thank you, man Like most people Once Garrett got over his initial embarrassment It turned out he was pretty good I'm just gonna hand this out No elaboration There you are E não Ah, esse put*** do mundo E a terra é plan Obviamente, depois da vergonha inicial O Gourmecindo ficou muito bom nisso E começou a tacar o foda-se cada vez mais Pesquisas mostram que uma coisa que as pessoas Têm mais medo que a morte É a humilhação pública Parte de ligar o foda-se É superar essa pré-condição evolutiva Além de passar vergonha na sua cabeça Você não vai morrer Pode ser gravar um vídeo falando sobre a vida no Instagram Ou chegar na cremosa comentando um assunto divertido do ambiente onde vocês estão Ou fazer uma piada pra caixa do supermercado rir e melhorar o dia dela Ou até mesmo dançando de boas Coisa que você inventa de se esconder no canto da festa escondido atrás do seu copinho Pra pagar de alfa que não dança Sabe o que meia dúzia de gato pingado Quando olhar por poucos segundos Pra sua ação em público Vai pensar? Nada Porque a memória será apagada do córtex pré-frontal Porque as pessoas estão cagando e andando Pra pessoas que não tem nada a acrescentar na vida delas Saca? Em outra parte do ensaio do Mark Durante a publi dele, ele fez o Gormecindo treinar no meio da praça de alimentação Se a fundação de rocha petrificada de tacar o foda-se é parecer um idiota Então o próximo passo é estar disposto a aceitar a rejeição cara a cara E qual melhor forma do que se não a rejeição romântica? Uma coisa é tacar o foda-se pra forma como estranhos pensam de você Mas e das pessoas que você tem conexão sentimental? Tu tá disposto a dizer coisas que seus amigos ou família rejeitariam e não aprovariam? Tu se sente à vontade falando coisas difíceis de dizer? Tu tem medo de sentir vergonha de si mesmo em um date? O Mark fez o Gormecindo perguntar coisas totalmente embaraçosas pra uma mulher Arranjando um date com dez modelos diferentes Mano, o negócio é o seguinte sobre performance ou relacionamentos Existem só duas formas de você se referir em seus casinhos Performance e autenticidade Pessoas como o Gormecindo, que não tacaram muitos foda-se na vida Tendem a ver os relacionamentos como performance, como um jogo Como um motorista de Uber a ganhar cinco estrelinhas Eles veem cada situação social em termos de O que eu digo ou faço para fazer as pessoas gostarem de mim? E eles tentam dizer ou fazer o que acham que vai dar pão em bebidos de insegurança Isso é um jeito horrível de viver por uma infinidade de motivos O primeiro é que é altamente estressante Tipo, toda interação social basicamente se torna uma prova na escola Onde você tem que dizer as exatas coisas que o professor quer ler pra ganhar notinha Ou essas fórmulas e textinhos prontos de coaches de pegação Cara, você acha que a mulher não vai notar o ar de artificialidade e tentativa de performance Que nem uma pecinha na escola sendo avaliada pela plateia? Todo esse teatrinho inseguro de pagar de fodão interessado Não ajuda a construir relações saudáveis e de verdade Mesmo que você consiga performar seu teatrinho semi-decorado Por quanto tempo você vai conseguir manter esse personagem? Uma hora a casa cai E a verdade aparece pra mulher Então taca o foda-se e seja você mesmo nessa bodega Fala as besteiras rindo de si mesmo Faça perguntas bobas que elas adoram detalhes do tipo Tá, e depois do café da manhã, como tu escolhe a roupa? É tipo, largando o foda-se pegando a primeira que vê pela frente? Ou você tenta bater o recorde de dias sem repetir roupa? Coisas retardadas e engraçadas desse tipo é que te fazem autêntico E as minas que talvez não estivessem tão atraídas Acabam se atraindo pelo seu papo e causando reações químicas de relaxamento E gostosura de viver dentro da cachola delas A grande virada de chave é quando os homens abandonam a performance pagadora de bonzão Pra serem autênticos e totalmente diferentes da maioria que é retraída E que tenta criar um personagem que não são Na maioria das mulheres que eu fiquei na vida Eu fiz elas rirem primeiro, de forma natural Demonstrando a minha curiosidade e dizendo os absurdos das micro situações do cotidiano Que nunca nenhum cara pagador de fodão falou pra elas Se isso não é atacar o foda-se, eu não sei o que é mais E se for rejeitado, for você também Tem cinco vezes mais mulher no mundo do que homens Nesse planeta Terra existem no mínimo umas 50 mil mulheres que namorariam com você Te aceitando do jeito que você é E não do jeito que você finge ser Por causa da mania de performance de machão garantia que você vai se sentir rejeitado Eventualmente, você pode acabar sendo rejeitado também no jeito que você realmente é Não adianta chorar e tentar corrigir depois É isso que acontece Quando você começa a entrar em relacionamentos com autenticidade Sem pedir desculpa por ter nascido Do jeito que você é Você está vivendo com o resultado Ao perceber que você não tem que ilustrar as bolas de ninguém pra ser escolhido É você quem também escolhe as bolas Tá... Ficou estranho essa frase, mas você entendeu O burmecindo ao longo dos dates com as modelos Começou a perceber que não precisava moldar todo o date como ele E é ele quem decide se gosta da mulher E não o contrário Essa simples mudança de postura fez ele virar o cara Gerenciando a situação e não o oposto Fazendo perguntas sem noção como que tipo de pornô a mulher assistia Ou em que lugar mais diferente que ela transou Ele colocou a moça na defensiva e foi ele quem se soltou pra aliviar ela Deixando a situação bem mais leve e totalmente conectando os dois Bem diferente dos machões retraídos Ele simplesmente ligou o Fadas O que é o que é o lugar que você tem que ter sexo? O 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 que você tem que ter sexo? É muito mais sobre a penetração Se gostar gostou se não gostar Tem mais 49.999 mulheres pra gostar do jeito dele E claro que essas perguntas sem noção foram só um teste exagerado Pra demonstrar que se você tá tacando o foda-se Você se torna autêntico E isso vai atrair muito mais mulheres Do que se você bancar o personagem com medo de rejeição Taque o foda-se e perca o medo de rejeição Eu arrisquei ao criticar uma atitude merda De uma figura que era semi-santa paladina Da moral do marketing digital Na internet brasileira aqui no meu primeiro vídeo Mostrando o que eu sei e quem eu sou Tacando o foda-se e adivinha Ao invés de eu postar 50 vídeos Pra bater 5 mil inscritos Igual a 99% dos canais criados por ano Eu bati a marca praticamente com apenas um vídeo O medo de rejeição está te boicotando Quem se arrisca consegue mais Quem fica com medo do que vão pensar se limita E não importa o quão talentoso ou merecedor você pensa que é Quem não taca o foda-se não se destaca E uma mulher gosta de homem destacado Não um NPC, um figurante invisível e escondidinho Com medinho de rejeição da morena No final, o gormecindo teve que aprender a dançar brick E descobriu que não tinha que fazer perfeito E sim só fazer o que ele podia E se estivesse olhando Ele tacou o foda-se porque as pessoas evitam de realizar muitos sonhos Porque aí se não for pra ficar perfeito Elas não fazem Bullshit Todo começo começa ruim E com a prática vai melhorando Por isso que se tiver frequência e consistência Você vai ficar bom naquilo que você se propôs a fazer Olá, o que é isso? Você ready for isso? Sim, o que é isso? Então, ele vai te ensinar você como a breakdance E então nós vamos para o clube tonight E você vai te mostrar o seu novo moves no dança floor Você ever breakdance before? Não, nunca Você ever dance before? Sim, não é isso que eu estou a breakdance Most pessoas são medo de tentar algo novo Porque eles não querem ser ruim Mas a verdade é que você não pode ser bom em algo Até que você é terrível em algo primeiro O primeiro passo vai ser a front step Então, vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Mais assim Vamos lá Vamos lá E o do que vamos lá e não tão processos E eu acho que um pouco tomou de forma que é a formação Você crescita E você cresce E você é GrOr E você é A ter A A A A A A Se você quer fazer dropshipping e viver disso sendo um nômade digital viajando o mundo, então acumule mais de 10 mil horas tentando. Água mola em pedra dura tanto bate até que fura. Alguma coisa vai não fracassar. Alguma coisa vai passar. Alguma coisa vai dar certo. Taca o foda-se para o medo de errar e começa hoje essa coisa que você quer fazer. O máximo que vai acontecer é dar errado à tentativa. Então você taca o foda-se e começa outra. E vai testando até conseguir fazer, por exemplo, uma sequência de 6 passos breakdance. Viu como o cara que imaginava que nunca conseguiria, conseguiu? Então, taca o foda-se para tudo. Ninguém liga, ninguém está te vigiando. Mas eu sou ninguém. Somos mais de 6 mil inscritos em um mês. Muito obrigado e lembre-se... Eu sou ninguém. E essa é a experiência que você encontra em você. Assista mais.